A top 5, CQTest e outros breguetes mais, não sai daí, até mais. ...pesado, se casou Roberto Carlos, vejo você. Jura, tá falando sério. Quantas emoções. Muito, olha, Roberto Carlos que joga hoje no Fenerbahce, na Turquia, não é isso? Isso, até falar esse nome. Tá chique, tá podre de chique Roberto Carlos, fez uma festona aqui em São Paulo. Nós fomos, nós fomos. E a gente mandou pra lá, claro, como a festa, a festa era muito elegante, a gente mandou pra lá, sabe o que, Rafinha? Quem, quem? Um daminho de honra. Alguém muito pequenininho, tipo um presente pequeno, mas muito valoroso. O daminho de honra do CQC, Oscar Filho, na festa de Roberto, olha isso. O CQC está aqui em São Paulo, mais precisamente na Daslu, para o casamento dos pombinhos, o jogador Roberto Carlos e Mariana Lucon. Só que hoje, dia 13 de junho, dia depois do dia dos namorados, por que que o casamento tinha que ser bem no meio do feriado, cara? Eu podia estar viajando, podia, sei lá, sei lá, podia estar, não sei onde podia. Você me deixa entrar pra comer alguma coisa dentro, não? Não. Se o Roberto Carlos falar que eu posso entrar, você deixa? Não. Quem manda nesse casamento, então, cara? Tá louco. Pô, você tá bonito, você tá elegante. Você também. Muito obrigado, hein? Nós somos da mesma família. É verdade, né? A gente é da mesma altura. Você é maior que você ter um tupetinho que eu perdi. Tipo uma coisa, eu acabei de passar pelos fotógrafos ali, eles sempre, sempre que eu passo pra conversar com vocês, eles perguntam, quem é ele? O Chitãozinho ou o Chororó? Por que as pessoas não aprenderam isso ainda, hein, cara? Eu acho que é uma coisa de dupla, né? Absurdo isso, né, Chororó? Eles estão gastando... Não, gente, o cara tá empurrando. Isso aqui é um índio, um índio do Uruguai que veio. Um índio do Uruguai. Opa, tudo bem? Tranquilo, tudo tranquilo. Tudo bem? Valeu, obrigado. Tá bom, eu vou comer você. Me comer? Não, 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 melhor não. Não, não quero. O que é isso? Me comer? Alguma linguagem deles? Sei lá, não entendo essa linguagem. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara? Você falou esse recorte de comer, me comer. Qual o seu telefone, hein? Depois eu passo pra você. Tá bom, beleza. Eu te dou o cartão. Valeu, obrigado. Você tem uma música que eu chamo que é a melô do cara sacudo, cara? Qual que é essa aí? Eu andei errado, eu pisei nas bolas. Valeu, bom casamento, hein? Parabéns por ser padrinho. Braço, valeu, gente. Eu andei errado. Ô, Juninho, tudo jóia, Juninho? Beleza? Tudo certinho, cara? Diz uma coisa, você é amigão, né, do Roberto Carlos, né, cara? Sou, sou, sou. Muito amigo. Ah, muito tempo já. Muito tempo, inclusive. Você jogou muito tempo também no São Paulo, né? No São Paulo, sim. Mas com o Roberto, não. Porque a decoração de hoje é lilás e rosa. É uma homenagem pra você, não? Talvez. É? É, nem sabia. Não? Nem sabia. Ah, pô, poxa vida. Pensei que tá esperando mais São Paulinos ainda. Não, na minha época não tinha essa coisa de Bambi. Ah, é uma coisa mais atual, é isso? Mais atual. Na minha época era... O que é, cara? Tem alguém específico? Era macho mesmo. Era macho. Diz uma coisa, cara. Hoje é o casamento do Roberto Carlos. Sim, sim, sim. Ele marcou justamente um dia depois do Dia dos Amorados. Que fofo, né? Hoje é o Dia de Santo Doutor. Talvez tenha sido essa razão, né, cara? Mas também são no meio do feriado, né? No meio do feriado. Pelo amor de Deus, você podia estar na praia com o seu esposo, né, cara? Mas é legal, cara. Mas é isso aí, amigos são pra essas coisas. E se casaram faz tempo, não? De santo de abril, cara. Recém-casaram. Tá valendo a pena, não? Tá, né? Por enquanto. Nossa! Por enquanto! E tô sem moral nenhuma. Cara, você tá mesmo, cara. Tudo bem, Roberto Carlos. Como você tá, cara? Você tem sete filhos já, né, cara? Sete filhos. E com elas você quer ter quantos mais? Um ou dois, amor? Dois. Dois tá bom. Roberto Carlos Futebol Clube, então, cara? Roberto Carlos Futebol Clube. Pois é, vocês pediram um porta-caviar também, não é? Tá na lista de... Você tá na lista de feriado? Você pediu, amor. Você tem que ter a ideia dela. Não? Não, né? Eu ia perguntar como você ia conseguir dar tanto caviar pra tanta gente, né? É verdade. Tinha nove filhos e mais... Não, mas não foi por isso, não. A gente procurou fazer coisas simples, né? Mas tem também uma cafeteira, né? Uma cafeteira bem cara também na lista. Não viram a lista? Não. Quem faz a lista de vocês? Não é cara não, rapaz. Cara, assim, três pau e meio. Que isso, cara? Pesquisou? Pesquisito. Ah, tá de sacanagem. Tô falando sério. Não. Eu ia perguntar quem de vocês dois gosta tanto assim de café, né? Pra ter uma cafeteira. Eu amo café. Você gosta de café? Café. Você tem medo de ele trocar você pra um cafezinho carioca? Não. Então, valeu. Obrigado. Valeu. Fica à vontade. Eu vou entrar lá, então, pra comer, tá bom? Sem microfone, sem câmera, pode fazer com você. É mesmo? É. Tá bom, então. Então, a gente vai entrar lá. Valeu, galera. Que eu vou entrar no Casa Vendo com Alberto Carlos. Fui. Pequeno Pônei. Aliás, o Pequeno Pônei, você viu que ele é da altura do Juninho? Sim. Da altura do Chitãozinho.